Agora sim. Entrou? A internet não está comparando com a nossa live. Vamos ver se dá certo, viu gente? Tá caindo toda hora. Eu vou bater o chantininho, tá? Só pra gente dar continuação à live. Pra quem não me conhece, meu nome é André Itacarambi. Eu sou de Anápolis, Goiás. E sou muito feliz de ser uma fabulosa, né? Então hoje nós vamos usar vários pozinhos fabulosos, tá? Vou bater o chantininho. É 900 ml de chantilly, de sua preferência. E 7 colheres de ninho, tá? Eu uso o ninho mesmo. Dá uma misturadinha pra não voar, né? O ninho. E vamos bater. Pessoal, qualquer dúvida, podem ir mandando aí que eu vou lendo aqui pra minha mãe. Que ela vai respondendo pra vocês. Isso, é meu filho e tal. O Dudu que tá gravando a live. E a Isabela também. Tá, chegou aqui agora. Que bom, Delícias da Lute. As alunas e a senhora estão em peso aqui. Que coisa boa. As alunas e a senhora também vão aprender muito a coisa nova. Eu ainda não passei, desculpa. E vamos dar isso aqui pra vocês. Gente, vamos compartilhar a live. Pessoal, do Facebook, compartilhem a live. Por favor, postem ela de todos os grupos. Pra todo mundo poder acompanhar. Hoje é uma live exclusiva dos produtos da Fábio. É... Minha mãe estará demonstrando todos os modelinhos. Várias formas de utilizar os pós. A nova solução alcoólica que eles possuem. Produtos de alta qualidade. Compartilhem pra todos que vão poder ver essa... E já seguem também, gente. Seguem o Fancô e o Fábio, né? E o Instagram também da Fábio, né? Seguem os dois. Porque sempre tem live. Sempre tem novidade. Todo lançamento da Fábio tá posto. Mas, exatamente, não seguem eles. Já tá dando fogo. Compartilhem aí, pessoal. Compartilhem aí na página da André Itacarabi. Trocando experiências com o André Itacarabi. Compartilhem em todas as páginas que eu peixaria. Pra todos que não puder acompanhar a live. Prontinho. Então, esse é o ponto, gente. A hora que fica esse buraco, né? No meio do hall da batedeira. É porque tá... Tá ótimo. Então, agora a gente vai partir da prática. Vamos usar esses pozinhos fabulosos. Tirar muitas dúvidas de vocês. Tem alguma pergunta aí, Dudu? Por enquanto, não. O povo só tá elogiando esses produtos. Realmente é produto de alta qualidade, Ludi. É muito, muito bom. Então, gente. Esse aqui é o chantilly que eu uso no meu dia a dia, viu? Vem lá a textura. Que maravilha. Você pode terminar de bater e já pode usar. Eu vou pegar um outro, que eu bati mais cedo. E vou ensinar pra vocês. No pulo do gato. Repete a receita, por favor. 900 ml de chantilly, da sua preferência, né? Bem gelado. De preferência, 20 minutos no congelador antes de bater. E 7 colheres de ninho, tá? Vou pegar o outro. Aqui, ó. Isso aqui é a nova solução. Daqui um pouquinho eu vou apresentar, vou mostrar tudo. Vou falar dos pozinhos. Da solução, que é maravilhosa. Então, esse aqui eu bati ele mais cedo. Tá vendo como é que ele tá bem poroso, ó? Então, ele ficou na geladeira, né? Tampadinho, tá bem poroso. Aqui, gente, ó. Você pode vir fazendo movimentos circulares, né? Dar as bordas para o meio, amassando. Mas o que que acontece? Quando tem dia que eu tenho 14 tortas, 12 tortas para confeitar, se eu for ficar fazendo isso aqui na mão, Quando chegar a noite, eu não dou conta nem de deixar as mãos, né? Então, eu, com o tempo, eu fui aprendendo alguns truques, né? Eu falo que com o tempo a gente vai aprendendo algumas coisas para ajudar, né? No dia a dia. Então, eu vou voltar ele para a batedeira e vou bater ele, sem leite condensado, sem nada. Só o leite, o chantilly e o leitinho leitinho. Tá pronto. Eu vou bater. Não, pessoal, não posso tirar os comentários, senão não vai ter como vocês perguntarem, tirar suas dúvidas. Então, não tem como tirar. A Jéssica está perguntando por que, às vezes, fica escorrendo quando ela borrifa. Ah, daqui um pouquinho você vai saber. Jéssica, tá? Vou falar tudo isso para vocês, que o meu também escorria. Você vai tirar suas dúvidas. Então, pronto. Bati. Vou pegar um paninho. Prontinho. Bati e agora ele já está lisinho. Então, para facilitar a nossa vida. Vamos lá. Vamos responder primeiro a pergunta maravilhosa da Jéssica, né? Jéssica, no mercado, né? Nas lojas, tem um álcool de cereal, né? Mas o que que acontece? Tem uns álcool de cereais que vende nas lojas que ele não é puro, né? Ele é cheio de misturas, né? Que são impróprias para usar no consumo. Para borrifar em chantilinho, para misturar o pozinho, né? O pozinho, o ouro, tudo. E aí, o que que acontece? Quando você borrifa, dá uma impressão. Primeiro, pode ficar todo manchado, parecendo que você bateu folhado, né? Ou então, escorrer como você está falando. Então, assim, a Fave, que pensa muito em nós, né? Agora, ela lançou, né? A solução alcoólica, neutra. O que que é essa solução? Qual a diferença dela com o álcool de cereal, né? Ela também tem um álcool de cereal, né? Então, essa daqui, primeiro, para você usar ela na bombinha, ela é quatro vezes menos possibilidade de entupir o caninho. Tem vez que a gente não está batendo o álcool e ele não entope o caninho? Então, com a solução, acabou esse tipo de problema. Por quê? Porque ela tem alguns componentes que hidratam aquele caninho. E aí, não vai ter mais esse problema de entupir. E outra coisa, não escorre. Por que que não escorre? Porque ela é evaporada rapidamente. Rapidinho, mas ela já é evaporada, certo? E aí, o álcool de cereal, ele vai sair? Não, lógico que não. O álcool de cereal, para você usar ele, às vezes você quer fazer aquele trabalho que você bate o pincel e só dá umas, né? Como que eu falo? Uns pimbos dourados ou uns pimbos prata, né? Na torta. Então, você vai colocar o pó dourado numa vasilhinha, vai colocar o álcool de cereal e aí você vai ter aquele pozinho na textura certinho para você só dar umas pinceladas, certo? Ou então, para você usar pincelando em pasta americana ou em chocolate, entendeu? Ele também evapora, não deixa nenhum cheiro, não muda o sabor, né? Os dois são. Só que a solução, ela evapora rapidamente. Nenhum vai alterar o sabor, gente. Geralmente, eu recebo muita mensagem falando que usou o pozinho da FAB e ficou margando, principalmente o dourado. Não amarga, gente. Isso é a qualidade do álcool de cereal. Então, vocês têm que ter esse tipo de cuidado na hora de você comprar. Então, assim, isso aqui é bênção na nossa vida, viu? Não pode ficar sem. Se você for na loja onde você tem costume e não tiver, já pede logo. Vai lá e fala para o dono já fazer o pedido pela FAB, tá? Então, eu vou passar só uma... Vou cobrir só um pouquinho aqui, para a gente começar. Estão perguntando se pode bater o pó com chantilly ao mesmo tempo. Hum, boa pergunta. Um pouquinho eu já te respondo isso aí na prática, tá? O nome é somente de solução. Deixa eu mostrar. Pode mostrar. É solução ao corte neutro, viu, gente? Isso aqui, gente, eu só vou cobrir, tá? O isopor, é um bolo fake, né? Só vou passar uma camadinha, para a gente começar os trabalhos. Pessoal, é necessário o leite condensado? Só se for necessário para hidratar na receita do chantilly. Isso, por isso que eu ensinei vocês essa técnica de voltar ele. Se você bateu no dia anterior, ou se você bateu de manhã e for usar a page e ele estiver coroso, você volta ele para a batedeira e bate novamente em velocidade alta, que ele vai ficar essa textura bem vizinha e cremosa, que às vezes vai facilitar a sua vida e até diminuir gastos, né? Porque às vezes não vai ser necessário você hidratar com o leite condensado. O leite condensado, ele só entra no chantilly quando há necessidade, quando ele está coroso, certo? Aqui, pessoal, essa é a solução alcoólica neutra. Seleção de alta qualidade, ela não deixa resíduo. É puro mesmo. A doceria da Daca17 está perguntando se, então, para não escorrer devemos usar a solução alcoólica. Isso, aí acabou seus problemas com escorrer. Não pode escorrer, eu garanto, porque ela é rapidamente evaporada. E tem outra coisa também. Se você coloca muita solução e pouco pozinho, pode acontecer também, gente, porque aí a textura não ficou boa. Então, primeiro você tem que fazer um teste no guardanapo ou no isopor para depois você aplicar na tora, certo? Aqui um pouquinho eu vou responder a pergunta, não lembro o nome dela, que fez a pergunta se pode misturar, né? Um pozinho, um chantilly, que eu vou responder para ela na prática. Então, aqui, gente, eu não vou preocupar muito em quinar, né? Porque aqui a intenção não é essa. Eu quero apresentar para vocês os pozinhos. Então, aqui eu já vou fazer uma pré-cobertura, né? Para a gente começar. Mas eu sou bem enjoada, sabe, assim, detalhista? Mesmo a pré-cobertura pode ficar bem. Qual a proporção da solução para o pó? Quem está perguntando? A doces mimos daros. Pois é, doces mimos, né? Não existe, gente, uma proporção, assim, uma medida, né? Não tem como eu falar, ah, é tanta grama para pó, e tanto ml para a solução. Não tem. Você vai colocar na bombinha e é igual eu falei. Coloca a solução, coloca o pozinho. Você vai mexer e vai brifar. Se você vê que já está bom, que deu uma cobertura bacana, esse é o ponto. Mas não tem uma medida correta, certo? A Dor Lee está perguntando se o pó perolado pode ficar, pode aplicar puro. Pode, pode sim. Eu uso muito pó perolado, viu? Nas minhas tortas, todas as finalizações, eu ponho perolado com cristal, fica perfeito. Pessoal, sim, a live vai ficar salva, tá bom? Vou passar aqui o pincelzinho. Você cobra um valor a mais quando coloca esses pós? Como? Gente, vocês têm que aprender que sempre que for uma... Fala mais alto, mãe. Mais alto? Uhum. Sempre que vocês forem fazer uma decoração que vai agregar qualquer coisa, é cobrado uma taxa. Quando você não vai comprar, por exemplo, um sanduíche, você pede um x salada, é um valor, e um x tudo é outro, porque agregou ingredientes, né? Então, o nosso trabalho é a mesma maneira. Se você vai fazer uma decoração simples, que você vai gastar 20 minutos, é um valor. Se você for fazer uma decoração muito trabalhosa, que você vai gastar uma hora, é outro valor. Então, isso tudo é combinado com o cliente antes. Você passa o orçamento antes para ele, para não ter problema. Mas tudo é cobrado, né? O pósinho é cobrado, se a cliente quer pós, tudo é cobrado à parte. É... É... É a decoração alcoólica neutra. Já, Ciara, se na sua cidade não tem, entre em contato aí com o número da FAB, que eles passarão para vocês todas as informações. O número do WhatsApp deles, que eles falam para você onde é que é a loja mais próxima, é 011-39... Não, 011-992-19-4383. A Fernanda está aí ao vivo com nós também. Ela vai fixar para vocês a melhor maneira de conversar com eles. Né? Às vezes, pelo direct também, eles são muito prestativos. Então, eles te respondem rapidamente, tá bom? Gente, vamos lá. Teve uma pergunta, se pode misturar na hora de bater, se já pode pôr o pó e bater junto com o chantilly, né? Pode misturar o pozinho no chantilly? Claro que pode, né? É... O químico, né, da FAB fez os testes e viu que é maravilhoso. E eu acabei de fazer um teste, até publiquei lá na minha espátula, que ele dá, gente, o chantilly já fica lindo e perolado. Dá um brilho maravilhoso. Então, ele fica cetinado, certo? Vou fazer para vocês verem. Fica muito bonito. Primeiro, eu vou borrifar aqui em cima, que a gente vai fazer um degradê. E aqui em cima, eu vou deixar uma corzinha sem ser a cor que a gente vai usar aqui. Vamos fazer essa torta bem bonita. Então, vamos começar com um degradê. Vou primeiro colorir aqui em cima. Os pozinhos da FAB, ou você pode usar ele, pó, vai pôr o pozinho dentro da bombinha e borrifar. Só o pozinho, que vai cobrir perfeitamente. Vou colocar um pouquinho para vocês e vou fazer uma demonstração para vocês verem. Ou você pode colocar o pó e a solução e borrifar também, que vai ter o mesmo efeito. Qual a diferença? Se você bater ele puro, você vai gastar um pouquinho mais. Quando você agrega a solução, ele vai ter um rendimento melhor, certo? Esse aqui eu vou usar agora, vou mostrar para vocês. Eu vou bater aqui em cima o verde folha. Então, gente, a FAB tem todas as cores de pozinhos, está vendo? Verde menta, verde folha, verde limão, verde, esse é o brilho verde. Então, assim, ela tem uma variedade de opções de cores, tá? Então, dá para você brincar muito nas decorações. Eu vou passar, vou colocar aqui o verde menta, que ele é mais forte. E eles dão o mesmo efeito com o álcool, isso aí. Tá, vou bater primeiro aqui sem o álcool. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar o pozinho sem o álcool para vocês verem. Pessoal, a Fernanda até respondeu aí, ó. Para quem quiser encomendar esses pozos maravilhosos, chamem no direct aí que ela responde. Vou colocar o pozinho. Esse aqui é o verde menta. Vou colocar com o caninho, ó. E vou borrifar só para vocês verem o efeito sem a solução. Vou chegar para cá. Peraí, gente, porque... Vamos tirar porque o meu caninho ali está entupidinho. Muito obrigado, Danilo Judoca, o rei das trufas. Sou seu fã. Ó, se você borrifar direto... Além de sujar o seu ambiente, né? É bom você colocar dentro de uma caixa e borrifar, tá? E aí você vai borrifar nele tudo. Agora, o que é que eu sugiro? Que seja com a solução. Por quê? Porque ela vai dar um rendimento muito maior. E vai dar um efeito maravilhoso também. Cadê? Vou colocar mais um pouquinho. Gente, quando você quer um tom mais forte ou mais claro? Se você colocar mais pozinho, vai ficar mais concentrado e vai ficar mais escuro, certo? Se você colocar menos pozinho, vai ficar mais claro, entendeu? E outra coisa, se você colocou aqui o verde, ó, e aí você não quer pôr mais solução. Você achou ele muito escuro, né? Você vai pegar... Eu tô fazendo um teste aqui só pra limpar o paninho. Peraí, gente. Tá, se ficou escuro, você vai pegar o branco. Ó, a Fábio tem o pozinho branco. Se você colocar o pozinho branco aqui dentro, ele vai clarear. Então, se você for fazer um degradê, você bate primeiro o verde, você põe o branco e ele vai ficar mais claro, certo? Eu peguei o caninho, gente, de outra bombinha, né? E a abençoada tava com outro produto e aí não está entupidindo, né? Mas agora vai dar certo. Foi até bom isso aqui. O que que acontece? Eu não conhecia também, gente, a solução alcoólica neutra da Fábio, né? Eu recebi ela recentemente, até mostrei pra vocês, né? Fiquei muito feliz porque, assim, salvou minha vida. Então, assim, eu tenho várias bombinhas. Então, tem algumas que ainda tá usando o álcool de cereal de loja comum, né? Então, por isso que vocês viram que entope mesmo. Se ela, ela desentope rapidamente. Ela tem, parece ser um lubrificante. Então, ela lubrifica o caninho. Então, ela desentupiu. Tava entupida, eu achei que nem ia funcionar. Então, vamos lá, ó. André, e tu colocaram o pó para bater direto com o chantininho? Nós vamos falar disso aí agora. E onde encontram os pós? Depende da cidade, né? Se você tá aqui em Anápolis, se põe Anápolis, lá na Vitor Festa tem, viu? Se for em outra cidade, é só você chamar o pessoal da Fábio no direct que eles informam para vocês a loja mais próxima, certo? Então, ó, esse é o verde. Qual que é o verde que eu usei? O verde menta, tá vendo, ó? Ele cobre perfeitamente, gente, ó. É como se você tivesse misturado no seu chantininho, né? E é rápido, né? Então, se você quer fazer um bolo colorido, alisa a torta, deixa ela bem lisinha, espatulada, depois você só borrifa, já tá todo verde, sem você ter aquele trabalho de colocar quase uma bisnaga de corante pra colorir o corante. E aqui, ó, ela já tá seca, ela evapora muito rápido. Então, vamos lá. Pode usar o pozinho com o chantilly? Claro que pode. Ó, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Qual o pó vermelho que fica lindo para o Natal? A Silvani está perguntando. Gente, esse pó aqui, ó, a Fábio tem o vermelho morango, o vermelho natal e o vermelho... Esse aqui é o brilho. Tem o rubi. O rubi, gente, é perfeito, viu? É bem, bem pigmentado mesmo. Então, é pro Natal, indica esse aqui, ó. Vou colocar ele aqui pra vocês verem direto no chantininho, ó. Chantininho branco. E eu vou colocar o pozinho. E vou fazer movimentos amassando ele. Ele não vai perder o ponto, o chantininho. E ele vai ficar super perolado. A Dani Cakes está perguntando, se sobrar, como posso guardar? O pozinho com... Na bombinha mesmo, você pode guardar assim, ele não vai evaporar. E as bombinhas, elas vêm com... Os vidrinhos vêm com a tampinha, né? Se você for usar outra cor, você troca o vidrinho e tampa. Tem a tampinha, você guarda e quando você for usar, tá lá. Só não pode deixar aberto, porque se ficar aberto, ele vai evaporar, né? Ati Bolos está perguntando, um potinho desse, dá pra colorir um bolo de que tamanho? Se for borrifado com a solução, dá pra colorir, gente. Não tenho noção assim, não. Mas dá um bolão, muitos bolos, viu? Porque você gasta pouco com a solução, tá? Dá, rende muito. Ele é bem concentrado, né? Você vê que eu coloquei um pouquinho de pó dentro da bombinha e ficou um verdão, tá vendo? Aqui, gente, ó. Esse é o chantininho com o pó direto, tá vendo? Que pode misturar. E ele já fica cintilante. Pode colocar dourado, pode. O que você quiser. O que eu indico, o que eu falo pra vocês? Se vocês querem um vermelho, né? Bem vermelhão, né? Igual o de Natal. Vocês fazem o vermelho e depois vocês colocam um pouquinho do pó no chantininho. E aí ele já vai ficar bem vermelho. Vocês colocam o gel e colocam o pozinho. Ele vai ficar bem vermelhão e perolado com esse efeito bem cintilante. Fica muito bonito, tá? Agora, se você quer o vermelho rubi, se você passou na torta branquinha, ou primeiro você colore ele assim um pouquinho pra fazer uma pré-cobertura. E depois você borrifa o vermelho rubi e vai ficar um vermelhão bem vermelho mesmo, certo? Então, tá esclarecido que pode sim usar os pozinhos misturados no chantininho direto, tá bom? À vontade. Então, dá pra você fazer degradê com os pozinhos. Tanto ele no chantininho, quanto ele borrifado com a solução. Ana Paula, essa aqui é a solução. Essa nova solução alcoólica neutra da FAB. Totalmente pura. Olha pra vocês verem. Aqui o telefone de contato também, pelo WhatsApp. Vocês podem chamar que eles respondem. Ou pelo direct desse próprio Instagram, ou pelo Instagram da FAB Industria. Todos eles respondem pra vocês, tá bom? Aí eu mostro pra vocês, a gente tem uma loja mais próxima pra vocês estarem comprando esses pozinhos. Uma solução alcoólica. São produtos de alta qualidade. Então, aqui, gente, ó. Eu fiz aquela misturinha com o pozinho. E aí eu coloquei o vermelho, né? Em gel. De sua preferência, né? E pessoal do Facebook, vão lá no Instagram. Seguem lá a FAB Industria, a FAB Clube. Pra vocês poderem acompanhar todas as novidades. Todas as informações sobre esses produtos. Olha que lindo, gente. Quem perdeu alguma coisa, perdeu uma receita do chantininho, alguma informaçãozinha, pode ficar tranquila lá e vai ficar salva, tá bom? Pode bater o pozinho junto com a mistura do chantininho na batedeira? Pode. Pode for direto. Só que, se você for muito chantininho, né? Se eu for fazer igual eu fiz aqui, uma batedeira cheia, né? Então, o pozinho tem que ser pra utilizar em pouca quantidade, né? Mesma coisa, igual o corante mesmo. Se você for corante na batedeira, né? Pra colorir alguma coisa, eu não gosto. Eu gosto de colorir em poucas quantidades, né? Ainda mais quando é cor bem forte. Tiane, sim, essa técnica serve também para a pasta americana. Sim, a pasta americana, né? Ela pode misturar o pozinho. O contato deles. O contato deles tem lá no Instagram. É arroba fanclubefab. Só vocês entrarem em contato, pode mandar um direct lá que eles respondem de imediato pra vocês. Ó, eu vou fazer aqui, né? Vou sentar daí. A Dorli tá perguntando se o dourado ela pode misturar. Pode. O dourado, gente, ele vai dar uma pigmentação dourada, né? Não significa que o chantinim vai ficar dourado, não. Se você misturar no chantinim, tá? Ele vai dar um efeito bem bonito, né? Mas não vai ficar dourado. Pra ficar douradão, você tem que borrifar com a solução, certo? Então, vou fazer as rosetinhas. As rosetinhas, pessoal, pra quem tem dúvida, eu acho que esse bico é o 35. Esse é o 21. 21. É, geralmente eu faço com o 35. Por isso que o Dudu tá falando. Mas esse aqui é o 21 da Mildo. Pronto. Agora, a gente vai voltar pra cá. Gente, é porque vocês não estão vendo ao vivo. Mas assim, fica um perolado muito bonito, viu? Quando a gente agrega o pozinho no chantilly. Fica muito bonito a cor dele, viu? Gente, pra fazer transição. Não negadei. Então, sobrou um pouquinho, eu vou adicionar o branco, certo? Porque eu só vou clarear. Vou clarear ele aqui um pouquinho. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouco do vermelho. Vou colocar o branco, certo? Pode ser com o 22 da Mildo. Gente, assim, eu falo pras alunas, pras seguidoras, nunca se prenderem a bico, né? Usem o que vocês tiverem, que cada um vai dar um efeito lindo, né? Eu não conheço esse, mas deve ficar muito bom. Então, aqui, gente, ó, eu coloquei o branco e vou agregar o corante verde. Podia ser o pozinho? Pode colocar o pozinho também. Só que o pozinho eu vou usar depois pra gente borrifar, tá? Estão perguntando qual o saquinho, a senhora não trouxe, né? A embalagenzinha. Aqui, pessoal, ó, esse aqui é o saco de confeitar que minha mãe utiliza. Peraí, só um minutinho. Tá aqui, ó. A medida dele, 17 por 28. Esse aqui. Então, aqui, a gente brinca com as cores, né? A gente sai do vermelho. E vai para o verde. E vamos usar aqui com o próprio chantillyinho. A Bé Bolo, artesanais, está perguntando se o chantillyinho não perde o ponto, se ficar misturando muito. Perde. Por isso que, quando você vai fazer cor escura, você tem sempre que colocar a quantidade... Eu falo muito, né? Pra você já alcançar a cor desejada. Porque se você ficar espatulando ele toda a vida, ele vai perder o ponto, sim. Aqui, eu vou fazer mais uma camadinha. Não dá pra vocês verem, né? Aqui. Não, Dorli, até o momento não, né? Porque eu utilizo o leite condensado só quando ele fica muito poroso. O Jean está perguntando se para obter o dourado no chantilly o amarelo. Como que faz? O chantilly o amarelo, se ele borrifar rapidamente, dá dourado. Se ele for misturar o pozinho no chantilly, ele não vai ficar aquele dourado que tem o dourado da Fabi, não, gente. Aquele douradão tem que ser com a solução alcoólica, tá? Pois é, ele dá esse contraste, né? Parece que está mole, só que... Pessoalmente... Não vira pra cá que eu não terminei. Gente, a impressão é porque como a gente colocou o pozinho, ele fica muito perolado, viu? Então, dá essa impressão. Esse chantilly não tem leite condensado. O bico é 21 da Wilton. Qual cor é esse verde? Esse é o verde folha. Não tá mole, viu, gente? Não tá mole, viu, gente? Pra gente trabalhar com bicos ou espatulado, o chantilly tem que estar assim, viu, gente? Por isso que quando vocês olham na finalização dos meus cólicos, não tá poroso os acabamentos. Porque ele tem que estar assim, bem cremoso. Pessoal, tem diversos modelos, tipo de verde, morango, vermelho, tem muitos... Tem várias cores. Várias cores. De azul, amarelo, verde, verde. Tem vários tons de verde, vários tons de azul. Então, assim, é muito bom. Aqui faltou um pedacinho, eu vou continuar com ele. Porque aqui depois a gente vai trabalhar as cores. Cris, atualmente a Andréia está utilizando o Rica, só que nada de exclusivo. Ela, tanto o Amélia, o Rica, o Amélia Premium, é Supreme, podem ser utilizados. Isso mesmo, Dorli, um verde, um pouquinho de vermelho e chegou nesse tom. É, gente, brinca, se você aprender a brincar com as cores, mesmo no pozinho, né? Se ele tá aqui verde, se você pegar o vermelho e colocar aqui dentro, ele vai dar outra tonalidade única sua, que você criou. Então, assim, eu gosto muito de brincar com cores. Quando eu termino de fazer uma decoração, eu vou fazer outra e tenho uma sujeirinha de chantilly, eu não vou lá e lavo. Eu coloco ali e faço o outro. Então, por isso que, às vezes, eu nem consigo responder qual que é o tom do alface ou rosa. E as pessoas ficam me perguntando que tom é esse. Mas, às vezes, eu nem sei porque tem um restinho de alguma coisa, certo? É, Michele, o leite condensado é necessário só se o chantilly, depois de batido, ter ficado muito poroso. Depois, vocês focam lá na torta, pra elas verem o tanto em que o vermelho já fechou mais o tom. Porque o pozinho, gente, quando ele é adicionado, quando ele é adicionado no chantilly, aí ele vai passar umas horinhas, um minuto, ele vai fechando, viu? Então, ele vai fixando a cor. Uma super dica pra quem tem dificuldade de vermelho, tá? Que, às vezes, o chantilly fica mole, é você fazer ele branquinho ou só um pouquinho, com um pouquinho de corante. Espatular e depois você borrifar, tá? O vermelho, o bi, que vai ficar uma torta bem vermelha, bem brilhosa, cintilante, certo? O Paulo está perguntando, tem alguma técnica para esses tons fortes? Muito, muito pó. Ou então, como eu estou falando, para esses tons fortes, se você quiser fazer um azulão, um vermelhão, um verdão, se você colocar a solução com o pozinho, vai ficar escuro, tá vendo? Então, isso aqui é muito prático, gente. Resolve o problema de muita gente. Para quem quer fazer tons escuros. É, Daiane, essa espátula compra em casa de confeitaria mesmo. Obrigado, Leide. A Fabi Gourmet está perguntando, repete a dica do pó, por favor. Do pó? Uhum. Eu não sei qual delas, né? Mas vamos lá. Se você quiser fazer o chantilly, qualquer tom agora, gente, que você for fazer, igual aqui. Eu fiz um verde. E você quer deixar o seu chantilly já bem perolado, uma cor mais bonita, que fica parecendo que nem é de verdade, que nem é chantilly. Você adiciona o pozinho verde, você pega o pozinho verde aqui, ó, o verde-menta, que eu vou pôr aqui. Tá vendo o chantilly aqui? Você adiciona um pouquinho de pó nele. Ele já vai dar um tom maravilhoso. E quanto mais ele descansa na torta, né, na geladeira, então, ele vai ficando um tom mais bonito ainda. Então, ele já fica perolado, viu, gente? É muito bonito. Quando vocês fizerem em casa, vocês vão entender. Cláudia Bittencourt, ela misturou o pó direto no chantilly, o vermelho. Aqui o resultado, ó. Ficou bem bonito e agora tá ficando melhor ainda. Ele vai fechando a cor, gente. É porque tinha muitas essas perguntas, né? Até eu mesma tinha dúvidas sobre isso. Se o pozinho podia ser adicionado direto no chantilly, né? Então, assim, pode, né? É impressionante como a sábio cria, né? Inova. Tá bom, pessoal. Agora eu vou mostrar de pertinho aí pra vocês poderem acompanhar. É, você podia levantar, ficar aqui, só uma pitanga pra eles, meu movimento. Então, ó, é pitanguinha. Pitanga, girou, puxou. Tem vários vídeos, viu, gente? Lá no meu feed. Então, só vocês acompanharem lá também. Eu sempre posto muitos videozinhos pra ajudar vocês. É impressionante a diferença, gente, do chantilly, quando você adiciona um pouquinho do pó. Aqui, ao vivo, é visível. Fica muito bonito. Fica brilhoso. Gente, isso aqui, se tivesse acontecido pra uma torta que você vai entregar pra cliente, quando estoura, que tem aizinho, você tem que tirar com a espátula e fazer outra florzinha, tá? Mas aqui eu não vou tirar não, pra gente não perder muito tempo. Tá vendo, ó? Então, você vem com a espátula, ó, e tira. Voltou. Voltou? Uhum, voltou com 4G. Feito por causa que caiu. Caiu, né? Tá, tá ao vivo? Tá ao vivo. Gente, a internet caiu novamente, eu liguei o 4G pra gente finalizar. Queria passar mais coisa pra você, mas infelizmente a internet hoje não tá cooperando, tá? E aí eu não sei se quanto tempo que vai durar aí a internet do meu celular. Então, vamos finalizar. Eu vou colocar o pozinho. O Instagram da Andréia é arroba andréia itacarambi. Arroba andréia underline itacarambi. Isso. Gente, a Fábio tem uma infinidade de dourado. Ela não tem só o dourado normal, não. Ela tem o dourado antigo, o dourado egípcio, que é maravilhoso. Então, assim, tem vários dourados, sabe? Então, dá pra... O dourado rosê, que é lindo. Então, dá pra vocês brincar bastante com as cores, os dourados, viu? Vou colocar aqui um pouquinho do dourado egípcio, pra gente fazer uns efeitos ali naquela torta. Você pode usar ele tanto puro quanto com a solução. Eu gosto muito, gente, de trabalhar com a solução, tá? Aí você pode borrifar ele puro, ou você pode colocar no recipiente, colocar um pouquinho de álcool de cereal com um pincelzinho e vir batendo também, que fica lindo, certo? Então, eu coloquei um pouquinho. Vou mexer. Mireia, chama eles aí no direct, que eles vão te falar pra você onde vende, tá bom? Os pós, a solução... Fecha o primeiro, ó. Perfeito. Tá vendo, ó? Então, poxa, agora eu vou bater no rosto. Vou ficar aqui mais próximo. Pra essas decorações de Natal, gente, agora dá pra vocês brincar muito com as cores, viu? Com vermelho, verde, dourado, fica muito bonito. Então, eu vou borrifar sem ser, assim, na torta toda, sabe? Então, vamos brincar. Se você gira a bailarina, você vai dar umas borrifadas, ó. Pra dar um efeito envelhecido. Isso aqui, gente, pra fazer bolo de sereia, fica lindo, viu? Você trabalhar o degradê e depois borrifar. Aqui em cima, eu vou mostrar pra vocês como... O álcool de cereal, pra vocês verem como que vocês podem usar o álcool de cereal. Esse aqui, eu vou colocar o dourado rosê. Vou colocar ele aqui na tampinha mesmo, um pouquinho, e vou colocar o álcool pra vocês verem. Dani, foi o pó com a nova solução neutra. Dessa forma aí, ó. Isso. Tá vendo, ó, gente? Esse é o álcool de cereal. Pra usar assim, pra você só bater com o álcool de cereal, vai ter um resultado melhor do que a solução, tá? Porque a solução, ela evapora bem rápido. Então, pra esse trabalho aqui, com o pincel, é interessante você fazer com o álcool de cereal, certo? Sim, Dorli, esse é o dourado rosê. É lindo esse dourado, gente. A fábrica é fabulosa mesmo. Nossa, pois é, Jachara, é perfeito esse esposo. Ó, e aí você vai vir só, ó, brincando. Como se você fosse pintar, igual aquela quando a gente era criança, a gente vai batendo o pincelzinho. E aí, se for uma torta, por exemplo, toda vermelha, e você dá umas pinceladas na lateral dela, e vai dar um feito bonito. Esse é o verde. Gente, outra coisa. Quando você coloca a solução com o pozinho, os pozinhos coloridos, você, é interessante você, quando você levantar, você tiver uma torta pra entregar, você já preparar o seu pozinho. Coloca a solução com o pozinho e deixa ele lá descansando. Porque quando você for borrifar, ele dá uma tonalidade mais bonita, certo? Então, tudo planejado fica melhor. Então, aqui, ó, esse é o verde que nós usamos, o verde... Cadê o danadinho? Não é o verde folha. Mas eu vou achar ele ali pra me falar pra vocês. Aqui, ele. Não, esse é o preto. Tem até preto, gente. É muito bom. Eu não achei ele ali, não. Esse é onde eu posso. Verde menta. Verde menta. Isso, verde menta. Olha pra vocês verem aqui, ó. Aquela hora eu borrifei, e agora eu tô dando mais uma borrifada. Olha o tanto que ele é bem concentrado, que ele fica lindo. Bem verde mesmo. Tá vendo as florzinhas, ó, o verde? Se eu borrifar... Ó. Agora vocês tá entendendo, ó. Se vocês fizerem um bolo branco e vocês borrifarem um pozinho com a solução neutra, ele vai ficar escuro da cor que você deseja. Certo? Então, se você borrifar o vermelho, vai ficar bem vermelho, gente. Entendeu? Eu joguei aqui só pra vocês terem uma noção. O vermelho lá de baixo foi feito. Eu misturei o vermelho, o pozinho vermelho, o rubi, do chantininho, né? Direto. E depois eu agregui um pouquinho de corante em gel pra gente colocar. Mas ficou muito pelo lado. Então, assim, dá pra vocês brincar muito com os pós. Uma torta de sereia, você faz um degradê do rosa, do roxo. Ou do roxo pro rosa. E aí, depois você só dá umas borrifadas, né? Desse dourado rosé fica maravilhoso. Ou então, você faz a torta toda azul turquesa. E depois você borrifa os pozinhos que tem os pozinhos. Esse ultravioleta aqui, ó. Esse fica lindo pra... O tema de sereia. O lilás também fica perfeito. Então, assim, gente, tem tanta cor bonita. Esse aqui eu uso muito, que é o rosa seco. Que é naquelas flores que eu coloco as flores natural. Eu uso muito eles. Os rosinhas ficam maravilhosos. Então, assim, dá pra trabalhar muito pra fazer coisas maravilhosas com todos os produtos da fábrica. Eu vou ter que sair porque, infelizmente, a internet caiu. E eu acho que essa aí não vai durar muito tempo. Mas, assim, foi um prazer passar esse tempinho com vocês. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho. Eu sou meio tímida, assim. Eu sou meio, assim, pra falar, assim. Eu não sou muito boa, tá? Mas eu espero que vocês tenham... Eu tenha conseguido passar alguma coisa interessante pra vocês, tá bom? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Acompanhe o meu trabalho também lá no meu Instagram, né? Que é Andréia Anderlain Itacarambi. Vai ser um prazer receber todos vocês lá. Um beijo. Fique com Deus. Fique com Deus.